É o DJ Bayon7 no comando Ponte das greludas Ponte das greludas Ponte das greludas Eu já sei que você quer tá com vergonha de dizer Que o menor é de bobeira É ele que é vivo noide De cá tu quer que arrepenta Ponte dos greludas Ponte das 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 greludas Quica, 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 na minha vara é sem parar Quica, 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 na minha vara é sem parar Quica, 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 na minha vara é sem parar É o DJ Bioncette no comando, pira Que respeitada Onde dá greluda? Onde dá greluda? Onde dá greluda? Eu já sei que você quer tá com vergonha E o melhor é de bobeira E o melhor é de bobeira E o melhor é de bobeira É religioso com nós É religioso com eles Ticato, cacá, arrebenta Pode comigo no meu artigo Pode comigo no meu artigo Pode confiar no D-Craft Ticato, cacá, arrebenta Ticato, cacá, arrebenta Obrigado tener que ter received E o bote tá ali de novo Olha como ela vem Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vem menina, senta na pica Vem menina, senta na pica